Pois é, amigos, aqui estamos nós de novo, dessa vez com um tema bastante requisitado. Eu acabei de chegar lá de Ceabra, onde nós vimos um... Eu estive ontem na escola da família agrícola, que eu vou mostrar uma foto para vocês, no caminho lá de Boa Vista, de Lagoa de Boa Vista, onde as crianças e adolescentes são preparados na escola normal, apenas que eles ficam internos de segunda até sexta-feira, e à tarde eles têm uma série de atividades agrícolas mesmo, com animais, com plantações, etc., essa coisa toda. Preparação maravilhosa. Aí ontem à noite eu estava dando uma palestra para eles, nós estávamos falando sobre diversos assuntos, entre eles alguns que nós vamos falar agora, que é para evitar essas angústias, etc., na criança, mas agora é no foco paz. Ou seja, o que nós, pais, temos que saber para diminuir essa angústia, essa, digamos, a ansiedade, a desmotivação, isolamento, irritação, agressividade, revolta, impulsividade, etc., dos nossos filhos. Então, diversos casos têm aparecido, inclusive casos de crianças também, não só adolescentes. Como agora a Isa Bruna me passou o caso da menina de sete anos, que está com angústia tremenda, que ela tem um medo danado de dormir, até. Você dormir sozinha, porque com medo que, quando acordar, todo mundo esteja morto, etc., coisa assim. Isso é uma insegurança muito grande. Então, tem várias coisas que afetam nossos filhos. E essas coisas que afetam nossos filhos são resultado de um problema seríssimo que nós estamos tendo em relação à forma de nós criarmos uma... Nós, na realidade, estamos criando uma insegurança neles. Então, essa insegurança que nós criamos neles é que traz esse problema que nós estamos vendo como esse que a Isa me passou agora há pouco. Bom, deixa eu dar uma... Gostaria de lembrar que o nosso programa é patrocinado pela Polishop.com.vc barra iupi. E lembrar também que todos os nossos psicopedagogos, etc., que passem seus endereços, suas cringas, para que nós possamos fazer as devidas recomendações. Nós temos em Juazeiro Sara Tosta e Milena Andrade. São as duas psicopedagogas que estão atendendo lá, que nós estamos acompanhando e que nós recomendamos, ok? Bom, vamos voltar, então, ao nosso papo. O que nós temos de importante em relação à angústia, ansiedade, irritação, agressividade, falta de motivação, etc., de nossos adolescentes? Bom, obviamente, tudo isso é consequência. É consequência de uma série de erros que nós, como pais, temos diariamente. Nós não somos culpados. Eu gosto sempre de deixar claro que não é que nós sejamos culpados, mas nós somos responsáveis por uma série de coisas que acontecem com nossos filhos. Então, é importante, eu espero que vários professores estejam assistindo, coordenadores, etc., para que nós possamos, para que vocês possam passar nas reuniões de pais essas coisas que são dicas, pequenas dicas que resolvem tudo. Lógico que várias coisas que vão sendo formadas na mente dos nossos filhos são programações. Programações que são feitas de forma incorreta por nós mesmos durante o processo de desenvolvimento deles. Por exemplo, nós sabemos, como eu já comentei em outras oportunidades, que diversas atitudes que nós tomamos em relação aos nossos filhos, nós deixamos eles criando, construindo, programando uma futura insegurança. E essa insegurança é o que pode estar ocorrendo com essa menina, Isa, que é essa de sete anos que você falou. Por quê? Porque, digamos, quando toda criança nasce, fase oral, como eu já comentei, todo mundo gosta de pegar a criança no berço, pegar a criança no colo, o tempo todo no colo, no colo. Quando a gente, em vez de pegar no colo, a gente deixa no berço, faz carinho no berço, etc., como eu falei na fase oral, ela está criando segurança. Com certeza, essa criança foi muito carregada no colo para cima e para baixo. Na segunda fase, que é a fase anal, várias coisas criam insegurança na criança, que é, por exemplo, ela achar que ao defecar, ao fazer cocô, é uma coisa errada, feia, etc., ela não sabe por que é feio, porque ela tem que ter prazer naquilo, porque está desenvolvendo o sistema digestório, insegurança. Na terceira fase, que é a fase fálica, por exemplo, que a criança é até os sete anos, até justamente os sete anos, onde ela está agora, ela está acabando essa fase. Ela sente que pode perder, realmente, é natural, ela sente que pode perder a mãe. Então, ela está exatamente na fase que ela tem esse sentimento. E, para isso, ela sai de noite da cama e vai abraçar a mãe para ter certeza que a mãe não vai fugir dela, não vai escapar, etc. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar ela, aprovar a relação e levar para a cama dela. Nunca deixar dormindo na cama de pai e mãe, porque causa insegurança futura. Então, tem vários detalhes que causam insegurança e que nós, como pais, esquecemos e acabamos fazendo essa besteira. Então, agora tem que ver como fazer para tirar esse medo que ela está. Primeiro, ela não dorme sozinha. Se ela não dorme sozinha, alguém tem que dormir com ela na cama dela. Por quê? Até ela dormir, sai. Se ela acordar por causa disso, volta com ela, dorme de novo com ela, até ela se acostumar, que pode dormir sozinha sem medo nenhum. Dá trabalho, tem que ter maior paciência, mas o que não pode é levá-la para a cama dos adultos. Porque, senão, ela nunca vai escapar dessa insegurança. Esse é um fato. O outro seria a gente consertar o que aconteceu. O que aconteceu, você não pode consertar mais. Então, agora tem que consertar a partir de agora. É bom que as pessoas que tenham filhos pequenos percebam esses detalhes do que tem que fazer na fase oral, o que tem que fazer na fase anal. Nós temos vídeos sobre isso, explicando, para não fazer bobagem. Agora, a partir de agora, o que tem que fazer é que é exatamente testando, treinando, levando ela, mostrando que o quarto dela é um quarto seguro e que ninguém vai fugir, todo mundo vai estar lá do lado dela na hora que ela precisar, etc. Mas vamos agora ao fato do momento de hoje que nós precisamos mesmo conversar, que é adolescente com angústia, desmotivação, irritação, agressividade, ansiedade, isolamento, revolta, impulsividade. Nossa, agora eu cheguei hoje de Seabra, onde eu estava. Até ontem à noite eu estava fazendo palestras lá em alguns lugares, como eu falei, no EFA. Mostro de novo a foto de onde nós estávamos com esse grupo de adolescentes maravilhosos lá no EFA. Então, o que a gente viu lá? Os pais reclamando de não saber o que vão fazer com os filhos que estão com esses problemas, essas características todas. Bom, como eu falei, tudo é consequência. Então, vamos assumir o nosso papel do jeito de assumir o nosso papel? O nosso papel qual é? Antes de mais nada, o que é mais importante no mundo, na vida? Para mim não tem nada mais importante do que duas coisas. Amor e conhecimento. Além de algo, o resto para mim é complemento. Então, amor e conhecimento são as duas únicas coisas que interessam no mundo. E são as coisas fundamentais para que todos estejam devidamente estabilizados, totalmente estabilizados emocionalmente, harmonizados emocionalmente. E quem está estabilizado emocionalmente, quem está harmonizado emocionalmente, não tem como ficar agressivo, irritado, procurar isolamento, revoltas, essas coisas todas, e as angústias vão embora. Problemas existem. Problemas aparecem o tempo todo para a gente. Só tem um detalhe. Se nós estivermos emocionalmente equilibrados, obviamente esses problemas vão ser resolvidos, às vezes sem que a gente nem se toque, nem tome conhecimento disso. Isso ocorre. É verdade. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que estabilizar emocionalmente todo mundo, principalmente nossos filhos. Mas não são só nossos filhos. Uma estabilidade emocional no núcleo familiar acaba, elimina todas essas características que nós estamos vendo aqui. Mas elimina mesmo, pode ter certeza, o que nós precisamos é saber como estabilizar o ambiente emocional, o ambiente familiar. Como criar um amor familiar, um amor dentro de casa. Um clima, um ambiente de amor dentro de casa. É isso que precisa. As casas estão vazias. Completamente vazias. As pessoas estão ligadas. Quando eu digo ligadas nas redes sociais, aí muita gente diz, mas se a gente não tivesse ligado nas redes sociais, eu não estava assistindo você agora. Sim, mas liga agora e desliga a história. Vamos, na realidade não é isso. Vamos usar sim, mas vamos usar de maneira positiva. Vamos usar as redes sociais de maneira viciante. Como o nosso programa da semana passada, nós falamos. Nós temos que tomar cuidado. Será que nós estamos assumindo, tendo o vício disso? Então as redes sociais são importantes. Mas o ambiente, o amor, criar um ambiente de amor, um núcleo familiar, destrói tudo que estão querendo destruir a gente. Tudo aqueles elementos que querem colocar para destruir a gente. Como eu falei ontem no EFA para os meninos lá, como eu falei também para os meninos de dois colégios que foram conversar comigo lá na Seabra ontem de manhã. Como eu falei também para os meninos do Alvina Rocha, segunda-feira. nós temos que criar esse amor. O amor é fundamental. O amor próprio. O amor próprio. Mas qual é o papel nosso, família, para criar isso? Para os meninos eu falei. Depois nós vamos fazer ao vivo um programa desses direcionado aos meninos que não tiveram, que não podem estar comigo, que não estavam comigo. Mas, por enquanto, hoje nós vamos fazer para os pais e para os professores. Como é que nós vamos criar esse ambiente? Bom, dicas. Em primeiro lugar, em que momento nós, família, estamos todos reunindo à volta de uma mesa sem televisão ligada, sem rádio ligado, sem rede social, sem internet, sem celular, sem nada? Em que momento? Será que está havendo esse momento? Algumas, alguns adolescentes que eu conversei disseram que a mãe não conversa com ele. Porque a mãe, quando está em casa, está ligada no Facebook. Está ligada em uma rede social dela. Gente, espera aí. Vai e se liga na rede social em outros momentos. É perigoso até. Está correndo um vídeo na internet de um atropelamento que, com certeza, ocorreu a morte. De duas meninas andando numa estrada, as duas olhando o tempo todo no celular. E uma foi, pega para um carro, voou, saiu da estrada e a que estava, a colega do lado dela não viu. Ela só levou um susto com barulho de freadas, etc. Olhou e ficou, ué, cadê minha amiga? Tinha voado. Ou seja, isso, infelizmente, é o caso real. Então, o que está acontecendo é que as pessoas não estão olhando para o lado dentro de casa e não estão vendo o seu próprio filho que está precisando de você. Então, esse é que é o grande detalhe. Nós temos que realmente nos voltarmos para o ambiente de casa, onde todos estejam. ali, o ideal é a volta de uma mesa, com tudo desligado, para a gente conversar. Conversar mesmo. Jogar a conversa fora. Cada um poder falar o que quiser. Perder o medo de conversar. Eu conversei com uma menina, com várias meninas, que em casa têm até medo de falar. Porque os irmãos vão em cima de tudo que ela fala, criticando todas as atitudes dela. A mãe não consegue ir contra os irmãos para ter um clima de paz ali. Gente, vamos treinar, treinar. Tem que ter um ambiente de harmonia, de paz. Que todos aprendam uma coisa muito importante. Ouvir o outro. Então, esse momento, é impossível que eu não tenha um dia na semana que possa fazer isso. Então, vamos escolher um dia qualquer na semana. que realmente todo mundo esteja em casa. Nesse dia, vamos combinar. Vamos combinar. Combine. Quem estiver me ouvindo agora, combine com os outros. Combine com os outros. Vamos fazer esse ambiente. Agora, não é para ninguém criticar ninguém. Porque o maior medo de alguém falar com os pais, de uma criança falar com os pais, de um adolescente falar com os pais, mas é a crítica que vem em seguida. Aí ele não fala. Ele não fala. Aquilo acumula. Aquilo acumula e vira agressividade contra os próprios pais. Vira inquietação, vira ansiedade, vira angústia, vira vazio interior. Aí vai procurar preencher esse vazio com um monte de coisa. Procura namorado e acha uma porcaria qualquer e acha que é bom porque ele está precisando preencher um vazio interior. Qualquer pessoa que apareça parece que é boa. Depois quebra a cara. Ou seja, vamos evitar que nossos filhos partam para isso exatamente dando a eles o preenchimento desse vazio que não pode existir. Então, essa dica. O ambiente. A sala. Uma sala. Uma mesa, aliás. Que pode estar em qualquer lugar. Uma mesa. Na varanda, na sala, em qualquer lugar. No quintal. Em que todos estejam sentados, reunidos. Já volto. Não. Um lanche. Um jantar. Uma coisa qualquer. Um almoço. Uma refeição. E todos conversando. E atenção. Ou vindo sem criticar. Porque. É importantíssimo que todos os membros da família tenham um momento em que eles saibam que eles podem falar o que eles quiserem. Que eles estão no ambiente ideal para ouvi-los e orientá-los. E sem criticá-los. Se por acaso eles não sentem essa segurança. Óbvio que os resultados vão ser. Então, todo mundo que está me dizendo. Eu não sei o que fazer com meu filho que está muito revoltado e agressivo até comigo. Com o próprio pai. Quis brigar com o pai outro dia. Não sei o que. É. Porque disse que já é. Já é grande. O pai não pode bater mais. E tirou a camisa para sair no pau. Peraí. Calma. Que isso. Chegar a esse ponto. Mas chega. Mas chega. Lógico que chega. Porque se nós não tivermos criado esse ambiente de amor. Não tem amor. Se não tem amor. Tem o resto. Esse aqui é o detalhe. Então, é importantíssimo nós criarmos isso. E olha que a dica é simples. Então, essa é a primeira. Importantíssima. E eu acho que é fundamental. Dica para que se todo mundo começar a fazer isso. Lógico que vai melhorar sensivelmente essa harmonia que precisamos ter. Por que essa harmonia? Porque realmente nós somos um ser programado. Totalmente programado. Então, a cada momento nós vamos alterando essa programação. Como eu já tenho falado em vários momentos aqui. E quem são esses programadores que alteram essa nossa programação? Deveria. Deveríamos ser nós mesmos. Mas nós deixamos outras pessoas nos programarem. E o pior. Nós também nos programamos de forma incorreta. Então, vamos ver o seguinte. A harmonia é importante. O equilíbrio emocional é importante. Por que? O nosso cérebro é programado, como eu falei. Agora, ele tem uma autoprogramação fantástica. Que sabe tudo o que precisa para que nós estejamos perfeitamente bem. E como ele sabe que tudo o que precisa para que nós estejamos perfeitamente bem. Ele vai gerar todos os elementos, como eu já comentei. Substâncias químicas, que são os neurotransmissores. De uma forma harmonizada. Para que tudo funcione maravilhosamente bem. Mas, para isso, nós temos que estar construindo, junto com o nosso cérebro, essa nossa força que vai fazer com que o cérebro funcione maravilhosamente bem, que é a força do amor. E essa força do amor, ela só se desenvolve no núcleo familiar. Ela só se desenvolve bem no núcleo familiar. Lógico que tem condição de desenvolver sem família. Tem. Muito difícil, mas tem. Mas o núcleo familiar se desenvolve com muito mais facilidade. E a base para o desenvolvimento é essa reunião. É esses momentos sagrados que eu chamo de encontro. Às vezes para não dizer nada, mas para ficar junto. Quem quiser falar, fale. Mas todos podendo ouvir um ou outro, etc. Se vocês programarem isso, no mínimo uma vez por semana. Se tiver mais dias, programe. Se tiver diariamente, programe. Vocês vão ver que, de repente, todo mundo vai começar a ficar mais tranquilo, mais calmo, mais seguro consigo mesmo. Todo mundo vai sentir, realmente, um amor interior. Aí tudo isso vai acabar. Mas lógico que vai. Porque a base é essa. Então eu falei de sócio. Só existem duas coisas importantes do mundo. Amor e conhecimento. O resto é complemento. O conhecimento é o dia a dia. É nós aprendermos todo dia alguma coisa. Não só os alunos que estão na escola. Os adultos que estão fazendo faculdade. Não. É aprender no dia a dia. Observando o mundo. Criticando. Analisando as coisas. Etc. Porque quanto mais a gente conhece. Quanto mais a gente desenvolve o amor. Mais nós estamos estruturados. Bem estruturados. Bem alicerçados, digamos assim. Para enfrentar com felicidade esse mundo que está à nossa volta. Porque é exatamente essa a estrutura da felicidade. Amor e conhecimento. Aí você está feliz. Então esse é o detalhe principal. Agora vamos ver umas outras dicas que eu também dei para os alunos. E que vou passar para os pais agora. Eu falei com os adolescentes todos os pais. Que são coisas também que ajudam bastante. Por exemplo. Vamos ensinar nossos filhos o que é um dia. O que é um dia? Um dia na nossa vida é uma coisa muito importante. Lógico. Um dia é uma coisa muito importante. E parece que deu uma travada aqui. Mas acho que perde de travar de vez em quando. Vamos contar. Um dia é uma coisa muito importante na nossa vida. E o que nós precisamos? Nós precisamos curtir corretamente cada dia. Então para curtir corretamente cada dia. Nós precisamos planejar esse dia. Então uma das coisas que eu recomendo bastante. É ao acordar. Vamos fazer o planejamento de como será esse dia nosso. Do início ao fim. Digamos o seguinte. Você acordou. Foi trabalhar. Foi fazer as coisas. Veio dormir. E nem viu o que passou. Como no filme Clique. O filme Clique. É um filme bom de assistir. Volto e me recomendo mesmo. Perdeu um dia da sua vida. A gente quer coisa pior do que você jogar fora. No lixo. Um dia da sua vida. Espera aí. Então vamos planejar esse dia corretamente. Para que nós possamos realmente sentir prazer. Todos os dias. Em estar vivo. Em estar produzindo. Em estar construindo o nosso amor. Em estar construindo o nosso conhecimento. Para chegar no final do dia. Você poder perguntar. Valeu o dia. E você responder. Valeu. Esse é um. Deixa eu ver aqui as perguntas. É Alex. Poucos têm a gente expor esse tipo de opinião. Muitas vezes hipocrisia. Medo de se taxarem. Foi a possibilidade de se falar em amor e família. Porque realmente Alex. É brabo viu. Mas a gente fala né. A gente está aqui para isso. É possível dizer que um dos aspectos mais desafiantes na escola. É a falta de diálogo. Da orientação. Da evolução do amor da família. Com certeza. Com certeza. Tá. As famílias estão achando. Que tudo. Nós temos que ensinar na escola. Como o amor é em casa. O amor não é na escola. O amor é em casa. Então é por isso que a gente faz bem. O que que eu faço. O que que vocês podem fazer pelo meu filho. Primeiro. O que que você fez por ele. Você ama ele. Você demonstra isso. Você reconhece o que ele faz. Você conversa com ele. Ouve as frases dele até o fim. Então é isso. A criança que está irritada. Agressiva etc. Ela está pedindo socorro. Ninguém me ouve. Eu ouvi. Eu ouvi agora. Professor ninguém me ouve em casa. Ninguém fala comigo. Como eu falei no início. Tá. Minha mãe me dá a menor atenção. Meu pai está fora o tempo todo. Aí é brabo né. Então gente. Não é ficar abraçando, beijando o filho. Não é isso. Demonstração de amor é isso. Demonstração de amor é isso. Demonstração de amor é ouvir. Ouvir. Tá. Pode abraçar, beijar também. Não é impossível. Não é proibido. Mas. Vamos ouvir. Ouvir. Ouvir com atenção. Ouvir até o fim. Deixar ele com segurança de que pode conversar com você. Tá. Então isso é muito importante. Super importante. Super importante. Então como eu falei. Segundo ponto. Isa. Eu vi que você. Não sei se você entrou agora. Cadê Isa. Isa Bruna. Não sei se você entrou agora. Que eu já falei sobre o caso da sua sobrinha de 7 anos. Depois eu repito que é um caso geral também. É um caso comum. Bom. Então. Esse é um detalhe. Primeiro. Esse é um detalhe muito importante. Ou seja. Nós. Passarmos para nossos filhos. Cada dia. É importante. Por ele. Só. Se nós. Nós podemos até considerar. Eu nasci. Ao acordar. E morri. Ao dormir. E no dia seguinte eu vou nascer de novo. Morrer de novo. Porque aí você vê. Então. A sua vida é aquele dia. Se você considera. Um dia a sua vida. Então. Você vai jogar fora. Não. Então. Vamos torná-la produtiva. Torná-la prazerosa. Torná-la. É. Digna. De você chegar no final do dia. E dizer. Nossa. Valeu. Valeu. Então. O primeiro passo é esse. Vamos planejar o nosso dia. De maneira que ele seja produtivo. Eu até dei uma dica para os adolescentes. Agora se abra. Dizendo o seguinte. É. Inicialmente. É. Enganem o cérebro de vocês. Fazendo um planejamento que vocês tenham certeza que vão cumprir. Porque a partir do momento que a gente faz um planejamento com coisas que a gente sabe que vai poder cumprir. Tem certeza. Aí a gente sabe que no final do dia quando a gente perguntar. Valeu o dia. Logicamente a nossa resposta vai ser. Valeu. Então. Valeu. Significa. Nosso cérebro vai ficar satisfeito. Nossas redes neurais vão começar a trabalhar melhor. Nossos neurotransmissores vão ser gerados de uma maneira harmônica. E tudo vai ficar maravilhoso. Problemas que aparecerem vão ser resolvidos quase sem você precisar fazer nada. Porque você vai estar bem. Bem. E não vai ficar apavorado. Quando a gente fica apavorado com o problema. O problema aumenta. Então quando a gente está harmonizado. Tudo se resolve com a maior facilidade. Então esse é um dos detalhes. O primeiro que eu falei. Toda a família reunida à volta de uma mesa. Sem televisão. Sem nada. Para todo mundo ouvido do mundo. Sem crítica nenhuma. Todo mundo ouvindo mesmo. Para todo mundo ser ouvido do outro. Já que o outro precisa falar. E com isso traz uma segurança. Outro. Planejar o dia. Então vamos orientar nossos filhos ao acordar. Quando acordar. Planejar. Planeja o que você vai fazer. De maneira que no final do dia. Você ao perguntar. Valeu o dia. Valeu. O que você está construindo aí. O cérebro vai ficar satisfeito. A mente vai ficar satisfeita. Quando a mente nossa fica satisfeita. Ela está criando satisfações diárias. Esse acúmulo de satisfações todos os dias. E que a gente pode fazer. É claro né. Ele vai trazer uma coisa fundamental. A condição do amor. O amor. E a felicidade. E a felicidade. Então isso. Vale a pena fazer. Eu acho que não custa nada. Aliás. Eu acho que não fazer. É jogar a vida fora. Jogar a vida fora. E tem tanta gente dizendo. Eu não sei porque eu estou vivo. Eu não tenho objetivo nenhum. Eu vou me mutilar. Me cortar tanta. Porque a vida não presta. Você está jogando fora. Lógico que não presta. Agora vá fazendo essa construção. Você vai ver como é que é maravilhoso isso. Então essa construção. A mesa. Todos à volta da mesa. A segunda construção. O planejamento do dia. E chegar no final do dia. Perguntar. Valeu? Valeu. Fantástico. Isso aí é fundamental. Então duas coisinhas simples. Para que a gente não possa. Possa fazer mesmo. Agora não adianta a gente conversar aqui. E não fazer. Ah não. Bacana. Achei a ideia. Fantástica. Mas não faz. Não adianta. Deixa eu ver aqui. Esse assunto de minha opinião. É tão profundo. Que me fez lembrar do que Oséias disse. Do que o povo perece falta de conhecimento. Enfim. Quanto mais. Exato. Ajudado a minha relação com meus filhos e irmãs. Com certeza. O que vocês puderem fazer. Tem que levar adiante essas coisas. Que vocês vão ver que é fantástico. Não é perda de tempo. É conseguir. Construir. Uma coisa fundamental. Que é a nossa própria felicidade. A felicidade dos nossos filhos. E a felicidade de todo mundo. Então esses são dois pontos básicos. Que eu considero. Assim. Fundamentais. Lejamento do dia. Valeu o dia. Valeu. E tal. E tem uma outra coisa importante. Bom. Deixa eu ver. Alex. Eu era desperto e focado. E muitos dos seus conhecidos me ajudaram a informar quem sou hoje. Seria metade das notícias de tempo. Muito obrigado. Ok Alex. Você foi um que realmente absorveu bastante. E eu tenho visto pelos seus comentários. O que você. O resultado. Aliás. Eu estou muito satisfeito em ver. Resultado né. De meus ex-alunos. E os meus ex-orientados. Que estão aparecendo aí. Volta e meia né. Inclusive. Do último. Do último programa. Que todos aqueles de Irecê. Que hoje são doutores em física. Mestres. Etc. E que. Nós começamos a conversar. Quando a gente estava no oitavo ano. Ou seja. Não. No oitavo. É. Sétima série. Oitavo ano hoje. Lá em Irecê. Há dezenove anos. Nossa. Estou ficando velho. Mas pelo menos. Satisfeito. Acredito. Porque. O resultado. Está aparecendo. De uma maneira. Muito bacana. Alex. Você vai ser um desses. Também. Então é isso gente. Duas coisas fundamentais. E tem mais coisas. Ou seja. É importante. Que nós. Como pais. Sempre. Estejamos focados. No nosso objetivo. Se nós. Constituímos uma família. Nós somos os responsáveis por ela. E se nós somos os responsáveis por ela. Vamos então. Criar. Essa responsabilidade. De. Criar pessoas. Bem formadas. E de sermos. O apoio. Dessas pessoas. As pessoas. Às vezes. Pensam. A mente. Vai criando. Vai sendo criado. Ser humano. Ele vai sendo montado. De acordo com a educação. Então. Quem educa. Somos nós. Os pais. Então. Nós temos que estar. Passo. A passo. Observando. Orientando. Acompanhando. Ouvindo. Sentindo. As angústias. Por que? O mundo muda. As crianças mudam. Então. As necessidades mudam. Por causa dos ambientes. Na medida que o progresso aparece. Surgem novas necessidades. Que nós nem sabíamos que tínhamos. E nós. Pais. Temos que acompanhar isso. Porque muitas dessas necessidades que surgem. Nós não alcançamos. Nós não estamos percebendo. As crianças estão percebendo. E. Daqui a pouco. Até nós vamos achar que são necessidades também. Você vê. Determinadas coisas das redes sociais. Da parte eletrônica. De equipamentos. Etc. Começa com eles. Eles percebem rapidamente a necessidade daquilo. E nós demoramos muito. A entender que aquilo. É uma necessidade atual. Devido ao progresso. Aí. O que que ocorre? Como eles precisam de orientação. E nós. Estamos atrasados. Nós não damos a orientação. Eles embarcam nessa. De uma maneira incorreta. Aparece o estresse. Eles destroem a capacidade de entendimento deles. Destroem o equilíbrio emocional. Começam a ficar ansiosos. Irritados. Agressivos. Aquela coisa toda. Porque nós não fomos capazes de acompanhar as necessidades que estão surgindo. Então isso é muito. E acompanhar o que está acontecendo no mundo. Por exemplo. Vamos ver um dos problemas que está trazendo. Um dos elementos que está trazendo um problema seríssimo para os adolescentes. E que muitos pais não estão nem percebendo. Sexualidade. Como nós já falamos. Em outra oportunidade. Porque vamos ter que falar de novo. Vamos ter que falar de novo. Porque surgiu agora uma polêmica. Está absurda. É incrível. Como eu falei. Amor e conhecimento. O conhecimento está abaixo da crítica. na verdade. Repara que a gente olha as redes sociais. A gente vê um monte de postagem. Um monte de comentário. Um monte de coisa sobre um determinado negócio. Que todo mundo escreve. Sem ter lido o que aconteceu. É complicado. Então. Observem sobre essa decisão de um determinado juiz lá em Brasília. Relacionado a sexualidade. A homossexualidade. E ligado a psicologia. Aí os comentários. Não tem absolutamente nada a ver com o que foi decidido pelo juiz. Nem vou falar o que é. Porque é bom vocês lerem. Até no meu Face tem lá a decisão do juiz qual é. E você olha lá. E diz. Ué. O que que estão criticando aqui. O que que estão falando mal aqui. Porque não leram. Não leram. As pessoas estão tão desesperadas. Para apoiar a homossexualidade. Apoiar a bissexualidade. E contra a heterossexualidade. Aquela coisa toda. Não sei por que cargas d'água. Que agora a gente tem que discriminar o heterossexual. É o que está acontecendo. Que uma decisão que não tem nada a ver com crítica à homossexualidade. A bissexualidade está sendo contestada sim. Não é isso não. Então vamos ler primeiro. Para falar depois. E quanto a isso. É bom a gente até ver. Lembra. Não estou aqui. Jamais falo contra qualquer orientação sexual. Porque eu não sou louco de falar. Porque eu estudo cientificamente as orientações sexuais. Ricardo Teixeira. Neurologista. Importante. Na Brasília. Que tem um blog também. Ele acabou de publicar hoje. Gay nasce gay. E pronto. Acabou. Hétero nasce hétero. E pronto. Acabou. Mulher nasce mulher. Homem nasce homem. Essa é a parte da definição sexual. Na orientação. Hétero nasce hétero. Gay nasce gay. Lésbica nasce lésbica. E é assim mesmo. É exatamente assim. Então não tem o que criticar. Não tem o que mudar. Não tem o que desconstruir. Aliás até tem. Eu vou até botar uma fórmula. Para mudar a orientação sexual das pessoas. Já que está em moda. As pessoas querem mudar. Hoje em uma faculdade. Eu ouvi um comentário. Numa das faculdades de humanas. Na UFBA. Estavam criticando alguns alunos. Porque não eram bissexuais. Ao ver o ponto que nós chegamos. Então eles querem transformar todo mundo em bissexual. Então vamos ver assim. Como é que a gente transforma uma pessoa. Como é que a gente transforma a orientação sexual de uma pessoa. Pode? Pode. Cientificamente pode. Da seguinte forma. Vamos ver como é que pode. Primeiro a gente cria a máquina do tempo. E viaja para o passado. E chega até o zero dia. O primeiro dia da fecundação. Então a primeira parte está meio complicada. Porque tem que criar a máquina do tempo. Mas se você quiser mudar a orientação pessoal da pessoa. Vai ter que fazer isso mesmo. Então vamos lá. Chega lá. Você vai interferir na glândula hipófise pituitária. No cérebro da mãe. Já que você quer mudar. Primeiro você vai ver. É cromossomo XY. Então vai ser homem. Ah é um homem. Então já que é homem. Você espera 30 dias. Porque já está todo formado. A estrutura masculina. Aí dos 30 a 60 dias. Você interfere na hipófise. A não gerar mais o hormônio luteinizante. Pronto. Resolveu. Aí o que vai acontecer. Não gerando o hormônio luteinizante. Você não vai transformar a testosterona em hiper testosterona. Então o cérebro masculino. O cérebro da criança não vai ser masculinizado. Aí vai ser o menino gay. Pronto. Resolvido. Já transformou. Aquele que ia ser hétero vai ser gay. Então pode transformar. Pode. E como é que você vai transformar o hétero em gay? Mesma coisa. Você pega a máquina do tempo. Vai lá no início da fecundação. Quando fica 30 dias depois da fecundação. Você vê. É menino ou menina. Aí você inverte. Fazendo uma interferência no hormônio luteinizante. Na glândula hipópsia. Ou seja. É impossível. Não tem como dizer que é uma construção social. É não saber nada de biologia. É não saber nada da formação biológica de um ser. Gente. Os estudos todos estão aí. Feitos por diversos cientistas. Eu já publiquei várias vezes. No meu livro. Esse sexo escolhe sua. Que está com outra capa agora. Por causa da coleção. Que é o. Estudo sobre. Sobre relacionamento e sexualidade. Ele mostra. Cientificamente. Tudo como é que ocorre toda a parte da formação sexual. Da formação. Da definição sexual. Da orientação sexual. E ainda fala da opção sexual depois. Então não tem dúvidas científicas sobre isso não. Aqui nesse livro está todo. Exatamente como é feito. Como foi feito. Não fui eu que estudei. Que fiz isso. Aqui é um relato. Que eu. Computei. De diversos colegas. Que fazem. Esse tipo de pesquisa. Uma delas. É a Animo A. Da Universidade de Oxford. Na Inglaterra. Então. O que a gente. Tem que fazer. Sim. É. Orientar. Nossos filhos. Primeiro. Acompanhar. O desenvolvimento deles. Deixar que eles sejam estruturados emocionalmente. Que eles sejam equilibrados emocionalmente. Acompanhar. As dúvidas. As angústias estão chegando. As sensações que eles estão sentindo. Os sentimentos que eles estão tendo. Se você tiver. Um ambiente de amor. Em casa. Como eu falei. Amor mesmo. Familiar em casa. Pode ter certeza. Que tudo que está passando na cabeça deles. Você vai saber. E vai poder orientar. Se você não souber. Procure uma pessoa que possa orientar. Mas o importante. É que essas crianças. Tenham. Em casa. A orientação. Para saber. Pai. Mãe. O que eu faço. Com o que eu estou sentindo. Com quem ela vai falar isso. Se ela estiver. Se ela está sentindo uma coisa. Que ela olha para um lado. Para o outro. E vê que. Que estão achando errado. Ela vai falar com quem. Vai falar com o colega. A colega. Você é lésbica. Vamos lá. Você vai sair com o menino agora. Você é gay. Vai sair com o menino agora. Gente. Se ele tiver ambiente em casa. Ele vai falar em casa. O que eu faço. Com o que eu estou sentindo. Aí nós vamos. Deixar ele se abrir. E falar. Há confusões mentais. Nos sentimentos. Nas emoções. Nossas. Em certas idades. Por exemplo. Por exemplo. Entre os sete. E os. Onze anos. Sete. Onze. Doze. Treze anos de idade. A maioria dos meninos. Só quer. Só se sente bem. Com outro menino. A maioria das meninas. Só se sente bem. Com outra menina. Isso faz parte. Da construção. Da mente. Da construção cerebral. Na realidade. Da construção cerebral. Da criança. Das programações cerebrais. Da criança. Aí. A pessoa. Ele só quer sair com o menino. Só quer sair com o menino. É gay. É lésbica. Se ele só quisesse. Sair com o menino. Nessa idade. Sim. Talvez ele tenha. Uma orientação. Homossexual. Se a menina. Só quiser sair com o menino. Sim. Talvez ela tenha. Uma orientação. Mas ela querer ficar. Só com o menino. Ou ele. É normal. É exatamente isso. Que é o hétero. Vai precisar disso. Porque nessa parte. A etária. Eles estão reforçando. A sua identidade. De gênero. A sua identidade. Não esse gênero. Que estou falando aí. Estão reforçando. A sua identidade de gênero. Eles precisam reforçar. A sua identidade de gênero. Então isso é científico. Isso não é chute. Isso não é achismo. Isso não é modismo. Tá. Porque nós não podemos brincar. Com biologia. Com genética. Com construção mental. Com programação mental. Com modismo. Nem com outras intenções. Que a gente sabe qual é. É isso. É isso. E que intenção. Por que que estão fazendo tanta confusão. E estão deixando. Nossos filhos com esses problemas todos. Que são os que a gente está tentando falar aqui. Eu sei o que é. Até já passei. Existe algo. Aí alguns vão dizer. Isso é teoria da conspiração. Roberto está com mania de teoria da conspiração. Não é isso não. Então. Quanto mais nós tumultuarmos a cabeça de nossos filhos. Quer dizer. Quanto mais tumultuarem a cabeça de nossos filhos. Mais eles vão ficar infelizes. Nós fomos teados infelizes. Quanto mais infelicidade houver no mundo. Vocês acham que dá lucro para alguém? Não é essa a chave? A infelicidade dá lucro. Então. Quanto mais nós criarmos infelicidade. Mais lucro as empresas vão ter. Eu já ia falar Rede Globo e televisão. Mas eu não devo falar dela. Porque já estou falando tão mal dela. Então eu não falo mais dela não. Mas mais lucro elas vão ter. Por isso. Que o processo. Grande parte do processo de propaganda. Ele é feito de maneira. A deixar as pessoas cada vez mais infelizes. As novelas estão aí para isso. As novelas. Que ainda não é a propaganda direta. A direta também. Mas a propaganda indireta. O merchandising dentro dos programas. Das novelas. Dos programas de entrevista. Dos comentários. Dos artigos publicados. Porque a infelicidade é fantástica para dar lucro. Porque quando você está infeliz. Uma das coisas que você faz é comprar. Repare. Repare que. Você tem um celular. Ele funciona maravilhosamente bem. Nem o meu que já tem vários anos aqui. Funciona maravilhosamente bem. Por que eu vou precisar comprar um celular. Que saiu agora. Se o meu está funcionando bem. A. Até o momento. Que eu vejo na televisão. Uma propaganda. Dizendo que. Você é um infeliz. Por ter esse celular. Peba. Tá. O celular agora. Ele faz isso. Ele frita ovo. Ele não sei o que. Ele. É. Só um telefona. Eu acho que telefone nem existe mais. Mas ele faz miséria. Ele. Ele. Vai buscar encomenda. Não sei aonde. Vai ver troca. E você. O seu celular não faz nada disso. A tela do celular novo. Ele dá a volta. 360 grados. O seu não faz. Aí você fica infeliz. Com o celular que você tem. Com o novo. Então. Infelicidade. Dá lucro. Dá muito lucro. Então. Nós temos que ver. Que sem tudo. Uma roupa. A sua roupa. Tá velha. Tá fora de moda. Fora de moda então. Aí você vai e compra a roupa que o artista tá. Tá usando. Porque você ficou infeliz com a roupa que você tá usando. Então. Essa infelicidade dá lucro. Então. Nós temos que mostrar isso. Mostrar isso. Para nossos filhos. Porque. Eles. Muita da ansiedade deles é isso. Eles veem um coleguinha. Com um celular novo. Dizem. Meu Deus. O meu é velho. Aí você vai buscar ele no colégio. E você vai com o carro. Usado. Antigo. E o pai do outro colega. Vai com o carro novo. Do ano. Aí ele fica infeliz. Porque o pai dele. Não tem o carro do ano. Do ano. Então isso é. Bombardeado. A gente é bom. Nós todos. Isso. Adolescentes. E as crianças. Mais ainda. São bombardeados. Diariamente. Com essa onda. Para transformar. A gente. Infelizes. Tá. Então. Vamos dar a volta. Para o seu. Vamos dar um break. Nisso. Completo. Um break completo. Então vamos ver como é que a gente faz. É outra. Outra coisa. Não quero tumultuar muito a cabeça de ninguém não. Um monte de dica. Mas é importante falar várias. Então. Essa dica é importante. Até minha mulher uma vez disse. Você. Você. Parece que é muito apegado às coisas materiais. Não. Você se apega à chácara que você tem. Não sei o que. Aquela coisa toda. Adora ela. Não sei o que. Parece que. Sou assim. Apegado. Mas no momento que tiver que desfazer. Desfaz na hora. Desapega. Tem até um site aí que fala isso. Olha e diz. Desapega. Desapega. Então. Desapega na hora. O importante. É que esse tipo de apego. É o que evita a infelicidade que a mídia quer que a gente tenha. Qual apego que evita? O apego ao que você é. O apego ao que você tem. Então se você desenvolve. Olha o amor de novo aí. O amor pelo que você é. E o amor pelo que você tem. Com certeza você não vai precisar mudar o que você é. Nem comprar algo além do que você tem. A menos que seja realmente necessário. Aí você não vai dar lucro para nenhum desses idiotas que querem que você seja feliz. Porque você está feliz. Você feliz só vai comprar o que precisa. Você feliz. Você olha para o seu sapato e diz. Ih. Está furando. Então eu vou investir num sapato bom. Maravilhoso. Porque eu vou amar aquele sapato. E ele vai durar muito. Porque é de qualidade. Você vai gastar um determinado. Você não vai gastar. Você vai investir um determinado dinheiro. Quando você está infeliz. Você não investe. Você gasta. Você gasta. Você compra 3, 4 sapatos. Tudo vai acabar. Não vai usar nenhum. Não vai gostar de nenhum. Você não vai desenvolver amor por nenhum. Coisa nenhuma. Isso ocorre com tudo. E pior ainda quando o gasto é no equipamento eletrônico. Tipo computador. Tipo celular. Porque quando você fica infeliz com ele. Ele não funciona. Já reparou? Porque eles são equipamentos envolvidos a energia elétrica e ondas eletromagnéticas. Quando você está infeliz. Está gerando ondas. Você gera ondas eletromagnéticas negativas. Que interferem nesses equipamentos. Eles param de funcionar. Sem nenhuma razão eles param de funcionar. Já aconteceu isso com uma porção de gente. Na hora que eu estou falando. Quando eu fico com raiva ele para. Não funciona mais. Ele trava. Trava sim. Então por que? Infelicidade traz tudo isso. Aí quando ele travou porque você ficou infeliz. Você acha que ele que não presta vai comprar outro. Então. Essa é a outra dica. Ensine seus filhos a amar tudo o que eles são e tudo o que eles têm. Descobrir todas as suas qualidades. E todos temos. Descobrir suas virtudes. Seus valores. Etc. Desenvolver suas virtudes. Seus valores. A gente está escapando disso tudo. Vejam que tudo que eu falei até agora. São construções simples. Pequenas. Mas que vão fazer justamente a eliminação. Sem nós tocarmos em. O que é a ansiedade. O isolamento. A revolta. Impulsividade. A agressividade. Irritação. Desmotivação. A agústia. Não. Porque tudo vai ser resolvido. Porque tudo é resolvido quando o nosso cérebro está bem programado. Quando a nossa mente está estabilizada. Equilibrada. Diretinho. Essa é outra dica. Amar tudo o que você tem. Amar tudo o que você é. Não quer dizer isso que é uma acomodação. Não é isso. É amar o que você tem. Amar o que você é. E todo dia criar novas perspectivas de vida. Mas sem desprezar o que você é. O que você tem. Criar novas perspectivas. Não é expectativa. Olha a diferença. Perspectiva. É. Você sempre criar algo a mais. Para que você possa produzir melhor. Ser melhor. Estar melhor com você mesmo. Com a família. E com o mundo depois. Expectativa é quando você começa a crer. Eu quero ter isso. Não é isso. Você busca coisas que vão melhorar a sua relação com você mesmo e com o mundo. Criando novas perspectivas de vida. Então isso é uma coisa também fundamental e importante. E por falar nisso. E por falar nessas perspectivas de vida. Não sei se eu estou com. Não. Eu não estou com o meu outro livro aqui. Afetividade na educação. Mas grande parte de vocês já tem. No outro livro meu. Afetividade na educação. Tem uma coisa lá. Que eu queria ver qual é a página. Para mostrar a vocês. Mas aí quem tem. Deve saber. Que é o. Vanessa Medeiro. Sim. Estou expondo os segredos publicitários. Sim. Exatamente. É. No Afetividade na educação. Tem lá uma coisa chamada. Diário do futuro. Falei muito dele. Segunda, terça e quarta. Ou. Segunda e terça. Hoje não. Segunda e terça lá em Ceava. Até ontem à noite. Na escola da família. Da família. Da família. Agrícola. Eu também comentei com eles. O Diário do futuro. É uma coisa que vai ajudar. Muita gente. A. Em diversos aspectos. Quem tem o livro. Quem tem a afetividade na educação. Releia o Diário do futuro. Mas releia. Não é só para ler não. Releia para fazer. Que não adianta ler meu livro. Nenhum dos meus livros. Tem gente que já leu meus. Três livros publicados. Várias vezes. O Diário do Diário. Já disse. Ele vai ver. Está fazendo o negócio do Diário. Não. Mas é bacana. Não adianta ser bacana. Tem que fazer. Sabe. É importante isso. É importante fazer. Outro. O que disseram que vários. Muitos disseram que fizeram. Nesse. De sexualidade. Que tem que estar com esse outro nome. Que eu falei de tudo. Sobre. Sobre. relacionamento. E sexualidade. É. No último capítulo. Ciclo menstrual. E fertilidade feminina. Aí. Muita gente. Realmente. Está me ligando. E mandando um e-mail. Dizendo que fez. Esse gráfico. E que deu certo. Na escolha do sexo do filho. Que é uma probabilidade. Mas é uma probabilidade. Muito grande. Né. Então. Essa parte. Do livro de sexualidade. É. Essa. As pessoas leem. E fazem. Fazem. Mas o diário do futuro. Que é super importante. Que está no outro livro. Na efetividade e educação. Tem que fazer também. Não é só ler. Não. Tá. Como é o diário do futuro. Vamos. Vamos. Re. Vamos falar aqui de novo. Para quem não tem o livro. Para quem não leu. E para quem leu também. Para lembrar. Tá. E deixar de preguiça. E começar a fazer. Porque é para a vida nossa. Então vamos ver. Todo mundo tem um diário. Quer dizer. Muita gente tem um diário. Pega um caderno lá. E começa a escrever o diário. Meu querido. Meu querido diário. Hoje eu acordei. Não sei o que. Não. Não é nada disso. Esse diário do futuro. Não é para a gente fazer isso. Esse diário do futuro. É para você. Antes de dormir. Então vejamos. O que que eu falei hoje. Do antes de dormir. Uma das coisas que eu falei. Foi perguntar. Valeu o dia. Aí você tem que responder. Valeu. E para você responder. Valeu. Você tem que ter feito um planejamento. Do dia. Para que você realmente. Sinta que valeu. E isso. Aumenta a sua autoestima. Aumenta. Essa condição do seu amor interior. E aumenta tudo. De positivo em você. Bom. Após essa pergunta. Você pega esse caderno. Abre. E começa a escrever. Sobre um dia. Na sua vida. No futuro. No futuro. Então. Pode ser daqui a 5 anos. 10 anos. 20 anos. Não interessa. Você escreve. Você cria. Você vai inventar. Um dia. Na sua vida. No futuro. Então invente. Como você realmente. Deseja. Deseja. Que seja o seu dia. No futuro. O papel. Aceita tudo. Então. Você não precisa deixar de escrever nada. Escreve o que você quiser. Mas escreva. Só. O que realmente. Lhe interessa. E. Mesmo que você ache. Que seja impossível. Mas não escreva. Nada. Que você não queira. Só escreva. O que você realmente. Quer que aconteça com você. No futuro. Tá. E mesmo que você ache. Que não vai. Jamais vai acontecer. Não faz mal. Escreve. Você está criando. É uma história que você está contando. Você conta uma história. Para você mesmo. Acabou aquela história. Agora fecha o caderno. E vai dormir. Na noite seguinte. Você pega esse caderno. E escreve. De novo. Não leia. O que você escreveu ontem. Todo dia. Você escreva. Um novo dia. No futuro. Criando mais coisas. Evoluindo. Mas nunca procure ler. O que você escreveu na véspera. Esqueça. Sempre crie mais. Crie mais. Crie mais. Só isso. O que vai acontecer. O que vai acontecer. Primeiro. Primeiro. A cada dia que você vai criando. Perspectivas de futuro. Para longo prazo. Perspectivas de futuro. Seu cérebro vai ficando mais otimista. Lembre. Nunca crie. Expectativa. Isso tem que acontecer na semana que vem. Não. Criação imaginária. Então. Seu cérebro vai ficando cada vez mais otimista. Positivo. Harmonizado. Equilibrado. E isso vai fazer com que na hora que você for dormir. Tudo que sua mente. Que é o cérebro. É corpo. Mente. É corpo. Cérebro. Tudo da mente. A sua mente. Tudo que ela puder fazer. Para que as suas perspectivas de vida se tornem realidade. Ela vai fazer. Então em primeiro lugar. Você vai estar mais equilibrado. Tá. Você vai estar mais otimista. Você vai estar mais positivo. Sua mente vai estar trabalhando melhor. Você vai estar raciocinando com muito mais rapidez. E com muito mais associação de ideias. Tá. Então melhora. Bastante. Todo o seu rendimento. No dia seguinte. Segunda vantagem. Você está escrevendo. Está desenvolvendo a sua capacidade de escrita cada vez mais. Está cada vez ficando mais tranquilo. Para adolescentes. Isso é maravilhoso. Para os estudantes. Porque eles vão precisar fazer redações mesmo. Quanto mais ele escreve. Mais ele tem a prática de escrever. De colocar no papel. Até de interpretar o próprio texto que lê. É uma segunda coisa. E terceira coisa. Que é a surpresa. Nossa mente vai preparar surpresas para nós. Porque muitas das coisas que nós vamos colocar. Ela vai conseguir armar de tal maneira o mundo à nossa volta. Que daqui a pouco sem nós percebermos. A maioria daquelas coisas já aconteceu. Tá. Então isso é fundamental. Muita gente está escrevendo para mim. Tem escrito para mim. Há mais de 20 anos. sobre o Diário do Futuro. Muita gente. Mais de 20 anos. Você vê que o livro. Afetividade e educação. Ele foi publicado. Não tem 20 anos. Muito menos do que isso. Mas o Diário do Futuro eu já falava para todo mundo. Todas as palestras que eu dava. E as pessoas já começavam a fazer. Tá. Então isso é muito bacana. Muito importante. Porque é. Eu acho que essa é a última dica. de hoje. Em relação a isso. Acho. Não tem nada assim mais. Tem várias coisas. Mas eu não quero atuar a cabeça de ninguém. Então eu acho que com isso. Já é um excelente caminho. Para que a gente possa fazer uma grande mudança. Naquilo que nós nos propusemos hoje. Que é. Como. O que que os pais devem saber. Sobre esses problemas dos filhos. Que é angústia, demotivação. Essa coisa aqui. Ou seja. Pelo que nós vimos é o que? Porque. O ambiente familiar. Mudando. Já muda tudo. Ah. Tem um detalhe aqui. Que eu. Lembro. Por causa de uma pergunta. De uma mãe. É. Que o filho. Tá. Com todos esses problemas. Né. E ela. E o pai. Ela e o marido. Chegaram à conclusão. Que o problema. É. Que ele está na adolescência. E eles ficam. É. Não deixam ele. Algumas festas. Isso é que deve estar revoltando ele. Porque eles estão controlando muito. Ele diz que os outros pais deixam os filhos fazendo tudo. Não é nada disso. Não é nada disso. Nem pense. Nisso. Por quê? Porque o. O. Os outros pais. Que estão deixando os filhos fazendo tudo. Esses filhos. Estão ficando cada vez mais revoltados. Com esses outros pais. O seu. Só está assim. Porque isso que vocês estão fazendo. Está sendo sem amor. É só isso. O que a gente tem que fazer. É limite. Controle. Observação. Com. Afeto. O tempo todo. Então. Não é deixar o filho fazer tudo. Que vai fazer ele ficar de bem com você. Não. Não existe. Nada disso. Deixar ele fazer tudo. Significa. Ele vai pensar. Inconcientemente. Eu estou abandonado. Ninguém gosta de mim. Ninguém liga para o que eu estou fazendo. Como teve um que está sendo tratado por. Que estava sendo tratado por uma amiga minha. Quase que eu digo o nome da psicanalista. Mas não posso dizer. Porque senão. O paciente vai ser identificado também. Que ele disse. Que ele sai de casa. Garoto. Adolescente. Menor de idade. Que se ele sair de casa na sexta-feira. E voltar na sexta-feira da outra semana. Ninguém percebe. Está aí. Então ele está todo revoltado. Porque ele pode tudo. Ele pode tudo. Então não é isso. A gente tem que controlar. Dar limite o tempo todo. Impor limite o tempo todo. Mas sempre com amor. Sempre com afeto. Esse é um grande detalhe. Então. Fechando. O nosso programa hoje. É. Como nós falamos. Não há nada mais importante no mundo. Do que amor. E conhecimento. Então. Não são palavras. Amor e conhecimento não são palavras. São atitudes. Então vamos construir o amor. E vamos construir o conhecimento. Construir o amor. Construindo o ambiente familiar. de ouvir. Um ouvir o outro. Sem interferências eletrônicas etc. Construir o conhecimento. Lendo mais. Prestando atenção naquilo que a gente lê. E evitando essa barbaridade na internet. Que as pessoas comentam tudo. Sem ter nem lido o que aconteceu. Então esse. Esses dois detalhes são importantes. Ok gente. Na. Então eu acabei de vir de Ceabra. Onde eu estava lá na Chapada Diamantina. Nesse domingo eu estou indo para Jaguaquara. Onde nós teremos então. Na segunda. Feira em Jaguaquara à noite. Uma palestra para. Para diversos professores. Para muitos professores. Já estou com as perguntas deles aqui. E algumas cidades. próximas de Jaguaquara. Que parece que já estão querendo. Entre em contato. Urgentemente. Para que eu possa planejar. A terça. Terça-feira está livre. Então eu posso sair de. Jaguaquara é segunda. Mas. Cidades próximas. Eu posso na terça-feira. Fazer uma palestra em alguma dessas cidades. Próximas de Jaguaquara. Basta entrar em contato. O mais rápido possível. Para que seja feita essa programação. Porque por enquanto. Está programado de eu sair de Jaguaquara. Na terça-feira. Pela manhã. Para ir para outra cidade. Mas não é para palestra. Então. Entre em contato. Para que a gente possa organizar isso tudo. Ok. E na quarta-feira. Na próxima semana. Nove horas. Nosso encontro. De toda quarta. Aqui. Que é um imenso prazer. Estar conversando com vocês. Aqui. Ok. Forte abraço. Agora estou vendo. Elton Barro. Em todo mundo aqui. Forte abraço. A todos vocês que estão assistindo. Não pude falar o nome de todo mundo. Também é impossível. Não tem como. Mas é um imenso prazer estar conversando com vocês aqui. Ok. Até quarta-feira da próxima semana. Tchau. Tchau. Tchau.